E um levantamento do site Brazilian Report, que publica informações sobre o Brasil para o público estrangeiro, revela a melhora da popularidade de vários líderes mundiais durante a pandemia do novo coronavírus. O mesmo não aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro. Segundo o relatório na Itália, na França e nos Estados Unidos, países que já registraram milhares de mortes, a popularidade dos líderes aumentou depois que as medidas de isolamento foram adotadas. Até no Chile, onde o presidente Sebastián Pinheira atingiu níveis baixíssimos de aprovação durante as manifestações do ano passado, segundo o relatório, a popularidade subiu bastante depois que ele determinou medidas de isolamento em várias partes do país. Mas, de acordo com o documento, o mesmo movimento não foi visto no México, de Andrés Manuel López Obrador, um dos últimos líderes a adotar medidas de contenção, no caso, dia 26 de março. No Brasil, o levantamento mostra que a popularidade do presidente Bolsonaro, que vem criticando as medidas de isolamento social, também está em queda. O relatório do Brazilian Report e do site Núcleo teve como base pesquisas de opinião feitas em cada um dos países.